Um musical que estreou nas telas do cinema no final da década de 1980 e a inspiração para muita gente que gosta de dança chega a Teresina em forma de espetáculo musical. É o espetáculo Uma Noite em Ritmo Quente, que é inspirado no filme Dart Dancing. Esse espetáculo foi idealizado pelo Diego Borges e o Diego sempre ficava, ah, o seu ritmo quente é tão contagiante. Foi o filme que eu dancei na minha formatura total e ele é um bailarino, já participou de muitas, viajou o mundo inteiro dançando. E aí a gente se convenceu de, bem, vamos fazer. A gente pensou no início que íamos ficar só em Fortaleza, onde a gente começou, somos de lá. Mas, enfim, na primeira apresentação que a gente fez, adaptamos o texto, ensaiamos por dois meses, fizemos a relação e tudo mais. Mas, enfim, era um sonho que a gente pensou que ia ficar ali naquela, na cidade, naquelas apresentações primeiras. Mas aí a gente teve uma adesão do público imensa. Nós íamos fazer só duas sessões da primeira vez, temos quatro, nós vendemos um em céu geral. E aí, logo no mês seguinte, fizemos outro, enfim. De abril do ano passado para cá, nós já conseguimos começar a circular como espetáculo, que não tem ainda lei de incentivo, não tem apoio de patrocinador. A gente vem com a cara e a coragem fazendo e tem dado certo. O produtor conta que a montagem está percorrendo o Nordeste e tem planos para ir além. Onde a gente vai, a gente faz uma seleção de bailarinos locais para compor o elenco. Diego Borges é coreógrafo e produtor da montagem. Diz que o espetáculo traz energias positivas que contagia atores e também o público. É um filme que nunca morre, é uma história imortal. Só que no espetáculo, a gente deixa de assistir e a gente começa a viver o ritmo quente. Então, a gente tem dois principais objetivos nesse espetáculo. O primeiro é reativar essa âncora emocional que todos nós temos com essa época, com as músicas, com os filmes. Não só o ritmo quente, Greasy, Footloose, Flashdance, são filmes que marcaram a geração. Patrick Ways, quem não sente falta do Patrick Ways. E principalmente o espetáculo, ele nos lembra que os nossos melhores dias, eles não ficaram para trás. Porque a energia criada, a frequência positiva é tão grande que você consegue perceber que tudo aquilo que você já viveu, que você já sentiu, consegue acontecer e você consegue ser muito feliz. Todo mundo sai do espetáculo super energizado. E por onde o espetáculo passa, atores e bailarinos locais são convidados para fazerem parte do elenco. A gente tem feito isso em todas as cidades que nós passamos. Esse é o sexto elenco que nós estamos montando. A gente tem elenco em Fortaleza, Natal, Campina Grande, João Pessoa e Recife. E para mim, esse é sem dúvida nenhuma um dos melhores momentos. Quando a gente consegue se conectar com os artistas locais e agregar no nosso espetáculo todo o talento e energia que eles trazem. E com isso, o musical também terá bailarinos piauienses. Eles passaram por uma seleção criteriosa e agora estão nos preparativos para fazerem parte do espetáculo. E boa parte deles é fã do filme e tem a coreografia na ponta dos pés. E integrar o elenco da montagem pode ser considerado um sonho. No meio de 70 bailarinos, eu fui um dos escolhidos também. Então, para mim, é uma honra, é uma oportunidade, é uma troca de experiência. Vai somar muito no meu currículo como professor de dança, coreógrafo, bailarino também, aqui do estado de Teresina. Então, para mim, está sendo tudo muito novo e eu pretendo abraçar com todas as forças possíveis. O filme, ele é um marco, né? Para todas as pessoas que trabalham com a dança, que são da dança, se viram... Quem assiste o filme se vê naquele momento, do início, no meio e no fim. É um filme de romance, mas para a gente que trabalha com dança, a gente fica mais ligado realmente no contexto da dança. Então, ter essa oportunidade... Eu ia assistir o musical. Eu ia assistir o musical. E aí foram abertas as vagas para participar do musical. E para mim, é um sonho que eu estou realizando. E a transformação desse clássico do cinema em espetáculo musical ficou a cargo da Fernanda Zibalos, que também é diretora. Ela fala dos desafios. Fácil não foi. Eu achei que eu fosse levar um fim de semana para fazer. Eu falei, ah, eu conheço o filme, assisti mais de 30 vezes. Vai ser super fácil. Gente, não foi. Foram duas semanas, era um quebra-cabeça, porque no cinema, você corta a cena e a cena já vem pronta. Aí corta para outro lugar, corta, corta, e você só assiste o que está lá. No teatro, você está assistindo o tempo inteiro. Então, você tem que ter em evidência as cenas principais e não pode cortar e voltar. Por exemplo, o Johnny, são duas cenas do quarto dele com a Baby. Não dava para deixar as duas, porque tira a cama, bota a cama, tira a cama, fica cansativo, fica confuso. Então, assim, foi um quebra-cabeça, mas deu certo. A diretora diz que o público tem reagido bem à adaptação. E isso tem empolgado a todos. O que a gente fica muito feliz é de ver como as pessoas saem do teatro. Elas saem felizes, elas saem realizadas, elas saem agradecidas, principalmente. A energia que o público dá para a gente, a gente devolve. E assim, tantos agradecimentos, tantas mensagens, pessoas que estão em depressão, que não saem de casa há sete, oito anos, que não sorriam, falam, olha, eu trouxe minha mãe que não sorria há oito anos e ela saiu daqui muito feliz. Então, muito obrigada. Para a gente, isso é missão cumprida. O espetáculo será apresentado no domingo, dia 4, no Teatro, 4 de setembro. E é uma boa opção para relembrar uma das grandes histórias de amor do cinema. E é uma boa opção para relembrar uma das grandes histórias de amor do cinema.